Todas as cartas levam a selo, todos os coros levam a sela Todos os cachorros pitobos não podem passar pinguela Não teve quem conseguisse tirar o coro da capela Ainda não vi um finado sem ter choro e sem ter vela Toda chaleira tem asa, mas não pode avoar Na manga do paletó, ninguém nunca quis chupar Toda rosa tem botão, mas não pode glasear Diz que São Paulo não mora sem ter perna pra andar A maior arca do mundo foi a Arca de Noé Soldado que quer serviço, bebe roda do quartel Lá no Rio nasceu barricha, São Paulo criou Pelé Todos os padres religiosos e o fulé de pouca fé Casca a cabeça com a iuquizo pra avisar quando ataca Carne depois no açougue, passa por carne de vaca Toda mulher faladeira, eu comparo com a matraca Bicicleta não é grilo, mas tem cric na catraca Tudo que é bom dura pouco, ou quem vê, mas logo enjoa Até São Paulo mudou, já não é mais da garoa Bacaxi nunca foi rei, mas tem a sua coroa Pra quebra noidão e na viola, desconheça esta pessoa